Porto Alegre que tem um jeito legal É lá que as gurias, etc e tal Nas manhãs de domingo, esperando o grenal Passear pelo brinque, num alto astral Porto Alegre O presidente do Badesu hoje aqui na inauguração do CAIS Embarcadelo Um momento histórico para Porto Alegre, um momento emblemático, um momento mágico Um momento de muita emoção, porque pode ser hoje a ponta do iceberg De uma nova visionomia, de um novo projeto de cidade para Porto Alegre e para os gaúchos Boa tarde, é um prazer muito grande nós estarmos aqui O Badesu, ele acreditou nesse projeto e nós apoiamos esse projeto Então para nós é um orgulho estar aqui hoje, nesse dia de abertura oficial Eu acho que como tu disseste, vai ser um novo marco para a nossa cidade O Badesu entrando, a emoção do Badesu entrando para a história Para essa história de Porto Alegre, um novo Porto Alegre Um novo olhar, um novo projeto de vida para os porto-alegres Com certeza, acho que isso aqui vai revitalizar não só a área toda central Mas isso aí vai dar um novo sentido para toda a nossa orla Um projeto maravilhoso, não tem como a gente não se emocionar de estar aqui Parabéns pelo Badesu Obrigada, obrigada, obrigada também Governador, entra para a história com esse momento aqui Momento histórico para Porto Alegre Entra para a história a sua administração Hoje é a ponta do iceberg, do novo olhar É, aqui o cais embarcadeiro é motivo de orgulho Já porque antecipa o que pode vir e ser pela frente aqui Toda essa orla do antigo porto de Porto Alegre E a gente está trabalhando para desenvolver um grande projeto Ainda mais grandioso, sem dúvida Já é um primeiro passo, né? O que vem pela frente vai ser ainda maior e melhor Valeu, obrigado, obrigado Tão sentimental Porto Alegre me dói Não diga a ninguém Porto Alegre me tem Não leve a mão A saudade é demais É lá que eu vivo em paz Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.